Aí ó, a linha, não sei se tava dando pra ver ali no filme, mas eu fiz esse pedacinho aqui pra mostrar Fala aí galera, beleza? Seguinte ó, tava aqui na frente de casa aqui, dentro de um condomínio aqui em Macaé E olha só, que acabou de cair aqui ó, uma pipa, e aí vou mostrar aqui pra vocês ó, não vai dar pra ver Mas, a famosa linha chilena ó, pra quem acha que em Macaé não tem, já fica esperto aí porque tem A galerinha também aqui, tá soltando pipa com a linha chilena Tá vendo? Fica aí a dica ó, pra quem anda de moto aqui em Macaé também tem então A linha chilena que agora tá soltando pipa, então fica esperto aí Se possível colocar uma anteninha na motoca, beleza? Essa é a sua dica aí rapidinho, então pra quem anda de moto aqui em Macaé também Valeu galera, obrigado e até o próximo vídeo Aí ó, a linha, não sei se tava dando pra ver ali no filme, mas eu fiz esse pedacinho aqui pra mostrar Então essa aqui é a linha que veio junto com o pipa ali ó Beleza galera? Valeu aí E aí E aí Obrigado.